Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra dar cuidado, aberra Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Música Música Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Música E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofri bem mais Mais, mais, mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Música E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Música Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Música Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Música E só pra te lembrar Música Eu já sofri demais Mas longe de você Música Eu sofri bem mais Música 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 Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Música Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Música E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Música Minha alegria passou Só as lembranças de amor Música Não passam Música Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Música Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Música E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Música Minha alegria passou Só as lembranças de amor Música Não passam Música Música Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Música Música Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Música Música Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Vem com Judea Marques Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Cê demorou pra entender que cê fez merda Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ela é meu mundo Você é o que eu preciso Ela é meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casado com ela Namorando com você Eu amo ela e você Vem com a Judea Marques Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ela é meu mundo Você é o que eu preciso Ela é meu tudo Eu sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casado com ela Namorando com você Eu amo ela e você Vem com a Judea Marques Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dei o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Com quantos eu te amo Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Agora que arrepiei seu corpo inteiro Você vai pro chuveiro pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Com minha saliva no seu beijo Daqui uma semana Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho Tô lá que não deixa dormir Nenhum instante Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme A metade que dorme de conchinho Nenhum instante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir Nenhum instante Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Vem Vem com Gildéia Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo Que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E eu faria tudo Tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo O que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir E eu faria tudo E eu faria tudo E eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir A lágrima não vai voltar Pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar As vozes que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pega seu pedido De discurso e som A tentativa A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe E é deixar Pessoas A saudade E relacionamentos Na metade Não vem Foi só Rua 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 Vem com Gilberto Marques Marques A tentativa Cê me enrola Nos seus olhos E depois só Rua Rua Não vem errar Comigo de novo Porque eu já saquei Porque eu já saquei a sua Cê me enrola Nos seus olhos E depois só Rua 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 Eu só queria ter O teu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso E o seu coração E o seu coração bater Olha nos teus olhos E dizer Sem você Não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou tá gelado Se faz sol ou faz chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe de você Pro escuro fica claro Sozinho acompanhado É só a gente ficar junto E não separado Eu só existo Se for do seu lado Se for do seu lado Vem com Judea Marques Eu só queria ter O teu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso E o seu coração bater Olha nos teus olhos E dizer Sem você Não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou tá gelado Se faz sol ou faz chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe de você Pro escuro fica claro Sozinho acompanhado É só a gente ficar junto E não separado Eu só existo Se for do seu lado Se for do seu lado Mesmo tão distante Eu te amarei Você está me ouvindo Eu sei Sinto o teu cheiro Pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã Meu sol toda manhã Não sei aonde está Mas sei que me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Vem com Judea Marques Vem com Judea Marques Mesmo tão distante eu te amarei Você está me ouvindo eu sei Você está me ouvindo eu sei Sinto o teu cheiro Sinto o teu cheiro pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã És o meu divã Meu sol toda manhã Não sei aonde está Mas sei que me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Não sei aonde está Ah Mas me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Contar da minha vida Encharcar na bebida E voltar Pra casa louco Não é fácil Ser solteiro ainda mais Quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas Do tipo e aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores Não é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém A noite pra rua De novo Contar da minha vida Encharcar na bebida E voltar Pra casa louco Não é fácil Ser solteiro ainda mais Quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém A noite pra rua De novo Contar da minha vida Encharcar na bebida E voltar Pra casa louco Não é fácil Ser solteiro ainda mais Quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco